Você é doido por carro, né? Venha ver. Pera aí. Aqui, pera aí. Aqui. Vem cá, Vê. Vira pra lá. Pra sua frente. Esse é o do Lucas. Já tenho visto esse, tio? Ó, venha ver esse aqui. O que é que ele faz? Pega. Ó. Olha, abre a porta aí. Ó. É isso aqui no chão? É o, sei lá. A marca. A marca. Entra lá pra ver. Quem sabe que ele dá pra dar um rolé? Quero. Ele abre, também. Ele voa também. Ai, ele mentir pra criança. Mentira. Mentira. Ele tá pensando que ele voa. Não é lindo? Uhum. Ó. Essa você já viu. Ó. Aí tem essa outra. Tá ligado pra cá do tio? Não. Tchau. Ó. Tá ligado pra cá. Ó.